olá bem-vindo a mais um vídeo do canal e aqui eu vou fazer o unboxing e primeiras impressões da tv que é LED da TCL é você pensou que era só Samsung aí ó tá vendo tem Dolby Vision Adobe Atmos comando por voz e a distância é o Chromecast integrado e ela é a Google TV o sistema dela um sistema aí que promete ser o bicho por assim dizer 50 polegadas e foi comprada na Magalu Magazine Luiza e eu comprei essa TV que tava num preço bem bacana né 2.599 custou para mim essa TV modelo aí C725 modelo novo né da TCL vi alguns vídeos dela e a imagem falam muito bem da imagem né vamos ver ver se é tá aqui e o outro lado eu já tinha aberto eu abri aqui agora no meio verdade eu comprei no site para pegar na loja lá na loja só abrir para mostrar para ver se ela tava quebrado não é só para isso e a gente colocou tudo no lugar novamente ó e aqui vamos ver o que vem né aqui é o pé o pé dela vieram dois saco diferente né as cores deve ser para indicar o lado né lado direito lado esquerdo ó e aqui onde vem você não vamos ver o pé da galera documenting aqui ó e aqui já tinha para aprender estrela deve ser né e as pilhas e eu vou tirar aqui agora a TV e é agora eu vou ter que puxar a TV aqui com a mão não dá e tá aqui a TV e eu coloquei aqui em cima e tá sem os pés ainda é um baita telão viu a gente pensa que não é grande não mais 50 polegadas é grande e uma coisa aqui agora que eu pensava que ela tinha aqui ó dois lugares para botar os pés e não tem mas para mim que eu tinha visto né que tinha como botar os pés mais para a ponta ou mais para dentro né mas por meio da TV ali e deve ser que é outro modelo né modelo maior aqui ó aqui os pés de metal é bem bonito bem bonito mesmo é uma cor cor chumbo né metal metal mesmo material de qualidade e colocar aqui e vamos ver logo que vem aqui manual e não é e aqui tem a gente que já lê isso é e aqui a tomada a energia e aqui o controle é um baita controle é grande viu e é um controlão é bem fininho bem comprido é até gostoso de segurar tá bom e as teclas bem emborrachadas e isso aqui creio eu que seja para prender fio né atrás da TV e deve ser isso e eram dois iguais deve ser para isso mesmo prender os fios e veja isso aqui também né que é um adaptador para RCA e para mim é desnecessário que eu acho que eu não não vou ligar nada nisso aqui acho que eu nunca vou usar isso aqui e aqui as pilhas Panasonic e só ah não veio aqui também os parafuso dos pés da TV que eu vou colocar agora e pronto um pé já está colocado é bem firme mesmo ficar bem firme e isso aqui é um tecido né TCL gosta de usar esses tecido na parte de baixo da TV fica bem bem bonito e dá um charme a mais na TV colocar outro pé colocar outro pé já foi é é agora vou levantá-la e prontinho a TV montada tá aqui é um telão quando você não tá acostumado com tamanho né depois você acha pequena Mas a primeira vista é grande Ela é meia espessa Bem larguinha Já coloquei o cabo de energia Já liguei na tomada Uma telona preta Bonita, né Aqui eu já coloquei as pilhas Então vamos Ligar a TV pela primeira vez Então a TV ligando Pela primeira vez O logo da TCL Aí o logo da Google TV Ou se é uma TV que é LED O colorido A gente já vê que é um colorido bem Bem bonito, né As cores dinâmicas Bem fortes Só por esse logo aí A pessoa já percebe Então eu vou fazer aqui As configurações dela Vou configurar E pronto A TV é configurada Sistema Google TV Que está substituindo aí O Android TV Não tem muita definição não Viu aqui, né Pelo menos dessa imagem aqui Eu não gostei O Zico, Nilar Letra Vou tirar logo esses plásticos aqui Tem um lado que é dobrado aí Facilita, né Para você tirar Eita Eita Aqui eu Só Atrapalhado Que sensação boa É coisa nova Eita Aqui outro Vamos tirar Ô rapaz Sua cabeça dura, né Aqui embaixo Sempre um lado Já tem Como você puxar Facinho Essa aqui, né Do consumo de energia Eu sou burro Meio Tivei três, né Tem outro Vamos lá Aqui Aqui embaixo Prontinho É a definição Aqui Eu não estou gostando Muito não Sistema Pode ser por causa Do sistema, né Google, né Que não deve estar Em 4K Deve ser Porque os ícones A gente percebe Que não tem Tanta qualidade Assim, não O sistema de áudio Dela é On Kill É a TV É a TV É bem bonita Viu, cara É a Tanta É a TV É a TV Charmosa As bordas Bem fininhas Né Que imagem Que imagem, cara É a Tanta É a Tanta qualidade É a Tanta qualidade Assim, agora Olhando daqui Rapaz Que imagem Bonita Que movimento De imagem Bonita Olha pra isso A suavidade Do movimento Show de bola Não é pra isso Pra grama Espetáculo Espetáculo E aqui Ela tá do jeito Que veio de fábrica Né Eu não dei nada De imagem Ainda Depois No próximo vídeo Que eu fizer Dela Dando a minha opinião Né Que eu vou Configurar a imagem Aí Velho Eu que fico Melhor ainda E aqui O vídeo Mais famoso Né Do 4K O vídeo Que mais Passa Em todo Canto Rapaz Que imagem Vamos ver Se tá em 4K Não tá em 4K Ainda Tá em 2K Vou mudar Pra 4K Pronto Imagem Rodando Em 4K É Show de bola Não é pra isso É a suavidade Do movimento Show de bola Show de bola TV Que imagens Belas Olha pra isso Que verde Show de bola Olha pra isso Que colorido Mais um vídeo Aqui Diferente Olha o azul Desse vídeo Rapaz As cores Estão Bem bonitas Bem bonitas Mesmo Tá aí Rolando em 4K Rola suave Em 4K Show de bola As imagens São um espetáculo Rapaz Show de bola Show de bola E aqui agora Vim no Netflix E aqui também A imagem Tá muito boa E tá rolando De boa Aplicativo Sem engasgos Só vou poder dizer Realmente Não é da minha opinião Mesmo depois No próximo vídeo Que eu passar Alguns dias Com eles Aí eu vou dizer Que eu realmente Achei da TV Agora questão De imagem E áudio Também Estou sentindo Aqui o áudio Áudio bem Cristalino Cara Bem Você consegue Ouvir os detalhes Do mapa Aqueles detalhes Show de bola Isso aí A TV Foi só Primeiras impressões Unbox Primeiras impressões A primeira impressão É positiva Muito boa Muito boa A TV O sistema Parece não ser Tão ruim Mas Dá pra frente É o que eu vou dizer De certeza Valeu por ter assistido O vídeo Se inscreva no canal Dê o seu joinha E Vou fazer o vídeo Depois de Minha opinião Falando o que eu achei Realmente da TV Valeu Obrigado a todos Obrigado por ter assistido